A destinação final dos resíduos provenientes do tratamento de influentes orgânicos, como o lodo, por exemplo, é um verdadeiro desafio, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Grande parte das empresas ainda destinam o lodo gerado para aterros sanitários, uma ação que deve ser repensada. Com as inovações tecnológicas ambientais e a oferta de soluções compatíveis à complexidade do tratamento de resíduos, muitos benefícios podem ser obtidos ao optar por uma alternativa sustentável. Acompanhe o vídeo até o final e entenda os métodos para o tratamento do lodo biológico. O tratamento do lodo passa por diversas etapas que dependem de tecnologia, espaço físico disponível e disposição final. Cada uma delas visa alterar ou otimizar as características químicas, físicas e biológicas por meio de diretrizes técnicas, ambientais e de saúde pública. Os métodos mais utilizados são Digestão anaeróbia A digestão anaeróbia acontece por decomposição que gera biogás. As sobras de resíduos sólidos podem ser tratadas por meio de compostagem, que resulta em composto orgânico de uso seguro na agricultura. Digestão aeróbia A digestão aeróbia é um processo de bioestabilização de lodos por meio de micro-organismos aeróbios, capazes de reduzir a massa e o volume de lodo, assim como sua capacidade de atração de vetores. Incineração Nesse tipo de tratamento, o composto, que é usado parcialmente como combustível no processo, é queimado a uma temperatura de 1200 graus Celsius, reduzindo o volume a cinzas, com relativo aproveitamento para produção de calor e energia. Esse método inclui o tratamento dos gases produzidos na queima para evitar poluição atmosférica. Compostagem Aqui o processo acontece através da atividade de micro-organismos aeróbios presentes nos próprios resíduos. Este processo é capaz de degradar e estabilizar a carga orgânica de materiais. Ao adotar as alternativas de tratamento do lodo biológico, as empresas estarão auxiliando na preservação ambiental. Outra vantagem é que, por meio de métodos como a compostagem e a produção de fertilizantes orgânicos para a agricultura, o resíduo passa a ser revalorizado como um subproduto útil e economicamente viável. Desta forma, além de reduzirem custos por meio de alternativas sustentáveis, as organizações ainda evitam pesadas multas e sanções relacionadas ao tratamento e destinação dos resíduos. Tentas das 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 Tchau, tchau.